Que não a deputada, mas que a prefeita Francisca Mota, benfeitora desse bairro de Santa Clara, trouxesse o calçamento para realizar todos os sonhos dessa comunidade aqui de Santa Clara. Então isso pra gente é um motivo de alegria. Motivo de alegria de termos um deputado federal trazendo máquinas pra nossa cidade, trazendo recursos para as obras, trazendo investimento e mostrando a importância de se ter um deputado federal na terra trazendo recursos e defendendo os interesses de patos do Congresso Nacional. Então prefeita, parabéns. A quantidade de recursos que estão sendo aplicados em patos em tão pouco tempo é muito grande. Isso demonstra o seu trabalho, a sua preocupação, mas acima de tudo o seu compromisso assumido com a cidade de patos de trabalhar para que essa cidade continuasse crescendo e continuasse se desenvolvendo. Aqui tem a praça, aqui tem o crã, aqui tem os calçamentos, aqui tem obras importantes para melhorar a vida das pessoas. Então parabéns, bairro de Santa Clara. A prefeita assina a ordem de serviço, Suínea, mas quem ganha o presente são vocês. Então vocês do Santa Clara, aqui estão de parabéns por estarem vendo esses sonhos tão importantes realizados. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos e se Deus quiser, prefeita, em breve a senhora vai estar aqui inaugurando esses calçamentos e beneficiando essa comunidade tão importante que é o Santa Clara. Obrigado. Obrigado.